Bom dia, meus amados irmãos, passando aqui para dizer para a igreja, para não se turbar, não se preocupar, não ficar angustiada, não ficar nessa loucura toda que eu estou vendo aí, muitos irmãos aí. Meus irmãos, Jesus mesmo disse que quando essas coisas começarem a acontecer, não é para nós ficar tristes, não é para nós ficar louco aí, correr para dentro de mato aí, esse desespero todo. Nós devemos de levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então não há motivo para alarde. Fique de olho no Oriente Médio, nos acontecimentos no Oriente Médio, mas não precisa ficar perturbado, porque o que vai acontecer é o arrebatamento, meu irmão. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. Após o arrebatamento as coisas vão ficar difíceis, mas a igreja ainda está na terra e Deus está cuidando dela. Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Não há motivo para tanto alarde, para tanto desespero. Israel está na mão de Deus. Quem luta por Israel não é os Estados Unidos, não é o Brasil. Quem luta por Israel é o arcanjo Miguel. É Miguel que luta por Israel. Outra coisa, um anjo só, ele matou 185 mil soldados assírios. Então pode juntar todas as nações da terra contra Israel. Só um dedinho de Miguel ali já resolve o problema. Então não há o que preocupar. Ore por Israel. Israel está na mão de Deus. A igreja não tem que ficar aí alvoroçada com nada. A igreja deve estar esperando o arrebatamento perturbacionista. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.